Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que foda a Dilma de Cabal, tá? Agora, você sabe que bonsai é a alça, que bonsai, né? A alça, que bonsai, né? Tudo que você precisa, é a alça e vir na japonesa, na verdade, a origem do japonês. Aí, já começou, já inventou uma, fez uma mudança, um pouquinho, do que o original, né? Diz, temos arte de bonsai, e colocou aqui no outro arte, como se viu aqui, a arte de ikibana, né? Arte de ikibana, a espaço que ocupa, né? Entre lá e planta, preencher com a trilha de espaço, este que é o ikibana, tá? Aí, coloca no resto, no resto, lugares, este que é ikibana. Preencher, quer dizer, a gente aberta a curva, a curva, deixa a roupa rebrotar de novo, pra preencher espaço. Nossa arte, que é a arte de estudiar o espaço, hoje enxergo, de preencher o espaço que envolve. e aí, coloca no resto, depois, vem aqui a rua, a rua, deixar o sol e deixar crescer de novo. Cresce, volta de novo. Já a buscava, pode fazer até três ou quatro vezes por ano. Só que, uma coisa que tem que tomar cuidado, é este aqui, ó. Vocês já notaram? Então, flores verdes estão com coloração espírita. Este aqui é novo. Se colocar este aqui, o que é bom dizer? Este aqui ainda não está maduro. Treina o crescimento. Porque está gastando energia. Se você está neste estágio, plantas se desgastam a energia como a gente espera. Aí, próxima vez, talvez, pronto, mas é bem fraquinho. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa primeiro, pronta. Espera amadrecer. Quando amadrece, automaticamente aqui começa a prontar. Dá para fazer um coletinho apontando aqui. Nesta hora eu vou cortar. Vamos cortar. Cortou a ruva, a água e deixando o sol. Aí começa a prontar de novo. Pronto, vem assim. Espera amadurecer. Aí, corta de novo. Eles podem repetir três, quatro vezes. A ruva já não está. Tá? Agora, quantas plantas? Cada planta, vinte vezes, a gente chama cada planta. Por exemplo, pêsseguero. Pêsseguero, carrega as flutas. Carrega, né? Carrega, né? No flávio, né? Carrega, né? Esse ano passado, de esforia, onde caiu esforia, começaram a brotar flor. O brotinho. Florente, carrega fruta. Carrega fruta, né? Já buscava. Já buscava numa regra aqui. Onde que vai chegar? Carrega no tronco. Então, se não pode cortar uma florente, daí, não desgastasse muito. Mais cinco litros. Outro lado, né? Certo? Então, vamos definir que é estirado aqui a frente. Certo? Definindo isso aqui, primeiro, o que tem que fazer? Olha aqui dentro, sentinete um galho quebrado ou galho cruzado que elimina. Por exemplo, aqui ó, tem um galho quebrado. normal, não vai entrar isso aqui. Tá? Corta sem dor. Tá? Não pode ter dor porque mais de um tempo, tem que cortar isso aqui. Tá? Depois, a hora de começar a cortar, corta longe do tronco primeiro. Não vai cortar, tem que ter um papapá. Depois que cortou, puxa, não precisa cortar. Já está. Então, corta primeiro longe. Tá? Comporta mais do que, né? Vai assim, vai descendo. A única coisa, novamente, fácil. Só pode cortar o que está cruzado. Né? E outra coisa, quando, olha, na maioria, na maioria, tem que ter um, todos, forex, na saí, nos dois lados. Tá? Olha, enquanto está aí daqui, deixa sempre, dois, três forex, do, 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 do ocultamento. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Primeiro, você sabe o que é, do, 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 lá no meio ambiente, né? Porque todas as árvores não podem observar tudo. Dificilmente ter árvores que compa bem a aberta e menos aqueles venidos que eram, não olha, a arautária, né? A arautária compa bem a aberta e embaixo não tem árvores. Mas o maiorito das árvores, as áreas de baixo mais gradas, depois subindo para o topo e tudo mais. Tem que imitar isso também, tá? Só para lembrar vocês também, essa variedade de jabuticaba, ela começa a produzir com 5 anos, ela é híbrida, é um cruzamento de duas espécies, tá? Com 5 anos ela já começa a produzir. Normalmente, Xabará, Rainha, Paulista, é dos 15 anos para cima. Quer dizer, se plantar de caroço agora, com certeza os netinhos vão chupar jabuticaba. A gente vai usar a pasta para a gente pegar... Ah, tá. Mas quem não tem... Não é? Não é preciso daí, né? Não pode passar mais calma no mundo. Pode ser, pode ser. É, calma. É, calma. É, calma. Gente, tem disto também? Se pegar um pouco maior, aí pode entrar a doença, então tem que passar um negócio. Então, bonsai arte milenário do Japão. São mais de mil anos que veio fazendo bonsai sem arame. Então, não use. Evita o máximo de usar arame. Tá? Mesmo em testes, já gostaram. Já vou de cabal. Bonito esse tronco. Levinho. Se usar arame, machuca em testes. Se é difícil, não te recupera. Então, evita o máximo de usar arame. Se você quiser conduzir, agora puxa com arame ou corda, abaixa o arame, né? Puxa por acaso, deixa aqui. Ou pode colocar uma panela. Seis, veja. Seạm embora... Legal. ... Vem